Opa! Já tem sinal! Segura, menino! Meu amigo Renan, vai roubar, Renan! Já tem ladrão na área dos caretas! Segura, qual o procedimento aí? Ele tá empesado, agora é de se passar da risca-panha! E é agora? É agora! Segura! Como é aí? Como é aí? Onde é que ele sai aí? Deixa eu ir lá pra frente ali, ó! Segura ele! Segura! Tá porra, velho! O cara passou andando! O cara passou, foi andando aqui! Ó, velho, macho da porra! É melhor ficar de frente! Ficar de frente! Ficar de frente aí agora! Agora deixa eu ver ele de perto! O cara passou andando, ele tá aí ainda! Aqui é o seguinte, a chibata como? E o cara passou andando! Passou andando? Passou andando! É porque ele aguenta bem, rapaz! Aguenta, viu? Cadê ele? Caraca! Ele vai escovar os alunos! Ele vai botar água de sal na rapada! O quê? Ele vai botar água de sal na rapada! Eita porra, velho! Ó, essa é a linha! Essa aqui é a linha! Tem que cruzar essa linha! Enquanto não cruzar... Aí, meu amigo, a chibata canta! Aí tem uma linha! Tem mais aí, ó! Tem mais aí pra passar! Eles empurraram ele aí de volta! Não sei o que foi não! Vamos já saber o que foi aí! Pra poder identificar qual o problema, né? Malhação de Judas! Turma dos Caretas! Turma do Bastião! Vila Esperança! Um já foi! A chibata já cantou! Eita! Coragem, meu amigo! E passar caminhando? Passar caminhando assim aí? Aí é trem! Tô colocando aqui a mão por cima pra poder... Tirar a luz que tá vindo de frente do refletor! Aí dá pra ver melhor! Simbora! Eu acho que é melhor de lá pra cá! Vou filmar de lá pra cá, Carita! Lá pra cá é melhor! Pega a luz de fora! Pega a luz do chuveiro, alguma coisa que ficou... É, aqui é um ar gatu menor! Quem é que não é gatu? Que manda lá pra cá é melhor! A próxima daí pra cá é melhor! Quem manda aí pra cá é melhor mesmo! Tem outro rapaz do meu Tem outro aí Ó, aí é o seguinte Aí ele tá escolhendo o que vai levar, é isso? Quem? Tu vai me dizendo aí Beleza Rapaz, o cara passou caminhando O cara passou caminhando ali Como é? Ah, quer dizer que reveza, os que batem reveza, hein? Urra! Vai, deixa eu filmar aqui que é melhor Deixa eu filmar aqui que é melhor Vem aqui, aqui, ó Tá certo aqui? Tá, pode me entre aqui pra frente Só baixe a conta pra mim não, é aqui? Não, 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 não Cadê ele? Cadê ele? Opa, já tem capa no jeito aí, menino Quem tem coragem? Quem tem coragem, deixa nos comentários aí Você tem coragem? Ó o tanto de careta aí Cada um maior que o outro Cada um mais pesado que o outro Opa! Aí a senhora sugesta É coragem demais, meu amigo É coragem demais Rapaz, a pé, a ganha! Canta, meu amigo Bora chegar perto ali? Mais um, mais um, mais um É mais um aí? Outro? Outro? Outro a pé Rapaz, a galera aqui não tem medo não A turma aqui é brava, a turma da vila A turma da vila é brava mesmo A galera aqui não tem medo não A galera aqui é brava, né, velho? Bota pra cortar, rapaz Bota pra atorar mesmo aqui, viu? Rapaz, a galera aqui não alisa não Vai mesmo A galera aqui não tem medo não A galera aqui não tem medo não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL